Você é daqueles caras que não acreditam na privatização, que acha que o petróleo é realmente seu e acha que o governo tem que tomar conta dos serviços essenciais, como a educação e a segurança que são fundamentais porque o pobre, o pobre iria ter acesso a uma educação de qualidade e somente dessa forma o Brasil iria mudar. E eu vou te mostrar que você está completamente enganado e é exatamente por isso que o Brasil não sai do lugar. Meu nome é Roberto Pantoggi e você está assistindo a Empreendedor de Sucesso? Aqui em Brasília tem várias escolas há mais ou menos, não sei, 15, 10 anos ou até mais um pouco, escolas estrangeiras que chegaram aqui primeiro com a escola americana, da embaixada americana, depois você teve uma escola chamada Escola das Nações, você tem também a escola francesa e você tem uma escola canadense chamada Maple Bear. Essas escolas oferecem um ensino diferenciado, primeiro porque a criança sai alfabetizada em duas línguas, muitas vezes em três e em até quatro línguas. Isso é muito importante hoje para o mundo globalizado, no qual hoje qualquer profissional pode estar na sua casa e pode oferecer um produto ou serviço para qualquer lugar do mundo. Então isso já é um grande diferencial e além disso essa criança vai poder se relacionar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, facilitando muito a vida dela. E pelo fato de ser uma empresa, de ser uma escola privada e ser um livre mercado nessa área de educação privada, por conta disso as outras escolas ficaram para trás e elas começaram a se adaptar. No começo tem uma escola de inglês aqui de Brasília chamada Casa Thomas Jefferson, que é da embaixada americana, então algumas escolas aqui, como por exemplo, acho que é o Marista, uma das escolas de Brasília, elas contrataram a Casa Thomas Jefferson para dar um ensino de inglês diferenciado, para poder não ficar para trás em relação às escolas estrangeiras. Mas eles viram que mesmo assim continuaram para trás e hoje já estão começando a oferecer também a alfabetização em inglês. Então você vê que a competição livre mercado entre as empresas faz com que elas estejam sempre inovando e sempre oferecendo serviços melhores por preços melhores. Agora vamos colocar o outro lado da moeda de você que acredita realmente na educação pública e acha que isso vai mudar o Brasil, e isso na verdade é uma grande falácia. As escolas públicas ficaram para trás, são extremamente ultrapassadas, e o pobre ou a pessoa que não tem dinheiro, que não vai conseguir colocar o filho dele numa escola particular, ele nunca vai conseguir competir de igual para igual com uma criança que está numa escola que alfabetiza em inglês, por exemplo, e você acha que o governo vai fazer alguma coisa para mudar isso? Ele vai algum dia oferecer uma escola que seja melhor do que uma escola privada? Eu vou te dar um exemplo, isso nunca vai acontecer, porque se você pegar hoje os melhores, os países mais ricos do mundo, como por exemplo os Estados Unidos, as pessoas ricas também colocam seus filhos nas escolas particulares, porque também vão ter acesso a uma educação diferenciada. Então isso nunca vai acontecer em lugar nenhum do mundo, porque o livre mercado oferece produtos e serviços melhores constantemente, enquanto o governo é um monopólio de tudo. Então a partir do momento que você tem um monopólio da educação, que o MEC criou, que é o ensino público, o que aconteceu com o ensino público? Ele não concorre com ninguém, então automaticamente ele não tem nenhuma motivação para melhorar, pelo simples fato de não ser economicamente viável e pelo simples fato de ser um monopólio, não tem nenhuma competição. A gente tem, por exemplo, a Petrobras, que hoje o petróleo chegou até a 20 dólares o barril, ou seja, significa que o pré-sal é economicamente inviável e quem está pagando prejuízo é você, né? Somos nós que pagamos a cada dia mais caro a gasolina, porque a gente não tem outra opção, não existe outra empresa. Então o livre mercado é sempre positivo em qualquer área. Essa história de serviços básicos, isso é uma grande balela. Eu te garanto que se fosse privado, você iria pagar pela sua segurança infinitamente mais barato do que você paga imposto. Então, na verdade, isso é uma grande conversa fiada. Isso não ajuda os pobres e isso não é bom para a sociedade. E se você quiser empreender aí de maneira escalável, quiser vender para o mundo inteiro, aproveitar aí essa oportunidade que é única que aconteceu com a internet, conheça o meu site como abrir uma empresa escalável, no sucesso.com com três S's. Então entenda que você apostar nesse ensino público, isso não vai fazer a menor diferença para o país e você não vai ganhar nada com isso. Você só está perdendo, você paga um valor absurdo para uma educação de má qualidade, que não vai deixar o seu filho ter uma educação diferenciada e as pessoas que têm dinheiro sempre vão estar na sua frente. Ou seja, é inútil. Pare de apostar no estatismo, pare de ser contra a privatização, porque a única pessoa que perde é você mesmo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não vou me esquecer de curtir, de compartilhar, de entrar no meu canal no YouTube Roberto Pantoja para assinar e favoritar o vídeo. E, claro, entrar no site www.sucesso.com com três S's para ter acesso a conteúdo de qualidade para quem gosta de entretenimento, política, e tudo que uma pessoa, um profissional, gosta e admira. É isso, até mais! É isso, até mais!